Bom dia, é com muita alegria que iniciamos esse segundo encontro das licenciaturas em computação. O curso de licenciatura em computação é um curso novo, foi criado em 1997 e desde mais ou menos o início dos anos 2000 tenho participado das comunidades de pesquisadores, dando continuidade a essas pesquisas, aprendendo questões sobre a computação e a educação. Encontros com outras comunidades, com pessoas mais ligadas à educação, tem sido uma reivindicação antiga dos cursos de licenciatura em computação. Geralmente os encontros são feitos entre os grupos da licenciatura em computação, como esse aqui é um encontro dos grupos, mas é dentro do CEMID e isso traz uma característica diferente para o evento que estamos criando. Essa característica significa convidar outras comunidades, como pessoas da educação, para participar do evento da licenciatura em computação também, tentando ampliar essa rede de diálogos. Entendemos que a licenciatura em computação sozinha não dá conta das pesquisas, dos ajustes, das organizações em relação à educação. Então a importância desse evento para nós é muito grande, espero que todos possam participar conosco. A programação do evento foi organizada em três momentos. Um primeiro momento, pela manhã, que são os desafios e potencialidades dos cursos de licenciatura em computação. Segundo e terceiro momento, nesse primeiro momento, quem vai trabalhar com vocês serão os professores Adão Cambraia, que sou eu, do Instituto Federal Farroupilha, o professor Christian Brachmann, também do Instituto Federal Farroupilha, o professor Sidney Renato, da Universidade Federal de Santa Maria, e o professor Wilke Oliveira, da USP. Durante a tarde, começará a 1h30, o professor André Lemos, do Instituto Federal Triângulo Mineiro, apresentará a palestra, o ensino da computação para pós-humanos. E o terceiro momento, que é a professora Lilian Teixeira, do Instituto Federal Baiano, do Campus Bonfim, e a professora Márcia Cruz, da UNISC, de Santa Cruz, apresentarão a mesa redonda, intitulada A Identidade do Professor de Computação na Contemporaneidade. Esses serão os temas que vão compor o encontro. Após cada palestra, cada mesa redonda, terá um hangout, onde a gente vai poder discutir sobre essas questões. Espero e convido todos a participar desse momento de discussão, que é nesse momento que vamos crescer no coletivo. Então, antes de ocorrer o evento, agradecer a disponibilidade dos colegas em contribuir com o evento, os que já denominei antes, e um agradecimento especial à equipe do CEMID, a professora Adriana Teixeira, que nos convida, nos tem possibilitado a participação, já no primeiro encontro das licenciaturas, há sete anos atrás, que foi um grande evento, né? E desejar que todos tenham um bom evento, uma boa participação, e que seja de bons aprendizados para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.